Os teus sonhos não morrerão A tua história, a que não vai terminar Nunca perca a esperança E sempre alcança Em Deus deve crer e acreditar Se te lançarem, me acorda E tentarem te humilhar Segue em frente e não desista Pois a vida continua E com certeza você chega lá Ninguém pode tomar o que Deus te pegou Sua vitória lá na cruz ele já conquistou Mesmo que eu te lance em uma prisão Da noite pro dia ele é o irmão Os teus sonhos ninguém pode apagar Você está protegido por Deus, eu vou Chega de tristeza ou custe solidão Você foi escolhido pra ser o campeão Pois chegou o pai, o que você vai cantar É só cantar, é só cantar O hino da vitória Que as cadeias caem por terra O inimigo vai embora É só cantar, é só cantar O hino da vitória Que as cadeias caem por terra O inimigo vai embora Se te lançarem, me acorda E tentarem te humilhar Segue em frente e não desista Pois a vida continua E com certeza você chega lá Ninguém pode tomar o que Deus te pegou Sua vitória lá na cruz ele já conquistou Mesmo que eu te lance em uma prisão Da noite pro dia ele é o irmão Os teus sonhos ninguém pode apagar Você está protegido por Deus, eu vou Chega de tristeza ou custe solidão Você foi escolhido pra ser o campeão Pois chegou o tempo Se você é cantar É só cantar, é só cantar O hino da vitória Que as cadeias caem por terra O inimigo vai embora É só cantar, é só cantar O hino da vitória Que as cadeias caem por terra O inimigo vai embora É só cantar, é só cantar O hino da vitória Comece a cantar É só cantar, é só cantar O hino da vitória É só cantar, é só cantar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL